Quando você vai fazer cocô, mas a merda não sai! Que isso, clã? Não explana! Naruto, eu poderia te matar agora, mas vou deixá-lo vivo porque meu braço é curto e eu não consigo puxar a espada! Eu descobrindo a verdade sobre o Itachi. O quê? Eu odiei ele o anime inteiro e agora você tá me dizendo que ele é um herói? Mãe, olha a tatuagem que eu fiz! Gostou? Deixa eu ver de perto... Alguns segundos depois... Vovô! Vovô! É você, vovô! F, clã! F! Boruto ousou fazer uma tatuagem sem a permissão da mãe dele. Não sobreviveu pra contar histórias. O casal perfeito não exi... Eu te amo, batadinha frita. Um, dois, três... Então esse seria o tal do casal perfeito? Combina, hein, clã? Eu xipo! Já pararam pra pensar que o Neji é parecido com o Naruto? Jiraiya, Orochimaru... Igualzinho, mané! Aí, Sakura! A sua testa é gigante! Pois é, ela é maior do que o seu clã... Isso mesmo! Tem que calar a boca desse Zutirra folgado! Nossa! Tomou-lhe distraído! Prodígios em suas infâncias... Itachi era capitão da Ambu com 13 anos. O Sasuke despertou o Sharingan com 6 anos. O Kakashi, aos 13 anos, desenvolveu um jutsu de rankear. A Himawari despertou o Byakugan aos 6 anos e derrotou o Hokage! Ora, ora! Deus a Himawari! Pega, moleque! Pega! Expectativa... Vai ser um casalzão! Vai ser um casalzão! Realidade... Não! Por que que Shimoto? Por quê? Batalha de prodígios... Quem vence? O Minato ou o Itachi? Bora, borracha! O desafio dos comentários é esse. Quem ganharia essa luta e por quê? Tem que dizer por quê, né? Porque se eu falar que o Itachi colocaria num genjutsu, já era. Ganharia fácil. Mas e se ele nem conseguir enxergar o Minato? Não sei. Vou deixar pra vocês discutirem sobre isso aí embaixo. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto Shippuden. Reza a lenda que quem deixar o like nesse vídeo vai se tornar tão bonito quanto Kakashi. Vai dar bom, borracha? Confia! Já deixou o like e se inscreveu? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Hehe! E aí, Sharuto e Sasuke? Bora sair na porrada? O esforço supera o dom natural. É hoje que eu vou levantar vocês na bicuda. Hehe! Por mim, tudo bem. Beleza! Cai pra dentro, sobrancelhudo! Oh, não! Esqueci que isso só funcionava no clássico! Oh, não! Deu ruim, clã! Deu ruim! Deidara, quem era o melhor amigo do Itachi? O Shisui! Aquele que já acerta com o Kamui! Deidara, qual é o animal que vive em um chiqueiro? Ah, eu não vou cair nessa de novo. Acha que eu sou burro, é? Aquele que te mete um burro! Hahaha! Hahaha! Caiu de novo, mano! Caiu de novo! A primeira dor, a gente nunca esquece. Lá, lá, lá! Que dia bonito! Lá, lá, lá! Hã? Ah! O Pen estava certo! O Pen estava certo! Hahaha! E aí, tu cumpriu o nosso combinado lá? Hã? Aquele da sua vingança? Claro que sim, pô! Sou vacilão, mas sou homem de palavra! Agora! Hahaha! Caraca, mano! Então foi por isso que ele tacou o meteoro em cima de todos os ninjas? Entendo! Hahaha! O Tihamadara, o Maito Gai! Esse é o resumo perfeito, tá? Resumo perfeito! Eu achando que ia conseguir conquistar o coração da pessoa! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! A pessoa! Hã? O que é isso, moleque? Tá de sacanagem, hein? Encontre alguém que te olha assim, como o Sasuke olha para o Naruto! Se a morena te olha como o Sasuke olha para o Naruto, é ela, clã! Confia em mim! É ela! Hahaha! Beleza, o Tanjiro naquele episódio que ele corta a pedra? Ele venceu a pedra? Impossível! Como isso é possível? Hahaha! Por que choras, Sharingan? Por que choras? Hahaha! Podia ser eu e você! Mas você não gosta de Naruto! E muito menos de mim, né, clã? Caraca, mano! Que casal bonito! Podia ser a gente, hein, bebê! Hahaha! A Netflix em 2040! Dublamos todos os episódios de Naruto Shippuden! Otakus que só assistem dublado! Hahaha! Finalmente! Eu sempre acreditei! Eu sempre acreditei! Obrigado! Não adianta, clã! Ela nunca vai dublar! Nunca! Eu com 15 anos! O mundo é um lixo! Eu quero morrer! Eu atualmente! Ai como a vida é bela! Coma salada e beba água! Arruma a postura! Seja saudável! Você é o seu corpo! Hahaha! Eu tenho um exército! Eu tenho o Naruto! Protagonista que possui o jutsu mais poderoso da obra, tá? O famoso discurso no jutsu! O Naruto cuida dos filhos deles de igual pra igual! A Himawari! Iuhuuu! O Boruto! Moleque orelhudo! Para de aprontar! Hahaha! Tudo normal por aqui, clã! Tudo normal por aqui! O Hashirama envernizando a madeira antes de lutar contra o Shino! Aí galera, ó! Ah! Finalmente descobrimos um jeito do Hashirama não perder pro Shino! Ora, ora! Vocês nunca pensaram nisso, né? Hashirama sola! Passo a passo para ser brabo que nem o Itachi! Primeiro passo! Desista! Não dá, clã! Perdemo! Perdemo! Kakashi, quero te mostrar o meu novo jutsu! Mostra aí, corno chifrudo! Estilo São Paulo! Jutsu Moscou perdeu! Caraca! O cara é um deus mesmo! Caraca, o moleque é bravo! Que isso? O casalzão que eu queria ver em Boruto! Como eu queria, cara! Eles iam ser tão lindos juntos! Fala sério, mano! Como você queria estar agora? Nossa, essa é a meta! Como você realmente está? Não! Não! Por que? Por que jogar a realidade na minha cara? Por que? Anime é um negócio estranho! Eles são homens! Elas são mulheres! Sim, sim! Animes é algo extremamente complicado! O que a sua boca faz? Faz coisas incríveis! Tipo o quê? Você nem imaginaria, bebê! Ninjas usando qualquer jutsu na guerra! O Tobirama! Eu que criei isso! Usando meu jutsu fica fácil, né? Aí é fácil, moleque! Nem tudo que brilha é ouro! As vezes é só o Itachi mesmo, galera! As vezes é só o Itachi! O Itachi morre! O Itachi fala! Finalmente eu posso descansar em paz agora! O clã Uchiha! Olha só, galera, quem nós temos aqui! E aí, meu companheiro? Ferrou, clã! Se os Uchiha foram pro céu e o Itachi, depois de todas aquelas maldades, ele vai pro céu também? Não sei não, hein? Acho que eles não vão se encontrar! 50 anos! 69 anos! 70 anos! Mais de mil anos! Vocês já sabem, né? É produtos Ivone, bebê! Se vocês quiserem meme de Todo Mundo Odeia o Cris, eu posso trazer pra vocês, mano! Comenta aí embaixo se vocês querem! Seria da hora, hein? Quando eu vejo alguém falando mal de anime... Da próxima vez vai apanhar com o Suzano, moleque! Não falar mal na minha cara! Repete pra ver! Aí o Itachi acorda e encontra seus pais vivos e percebe que tudo o que passou foi apenas um genjutsu da Kurenai. É o quê, maluco? Eu caí no genjutsu daquela maluca? Já pensou, mano? O anime todo se passou e era apenas um genjutsu da Kurenai? O personagem que eu odeio... O pai dele... O irmão dele... O tio dele... Entre esses aí, eu não consigo nem discutir qual que é o pior, mano. Cê é louco? Que isso? A Conan falando... Bora aí atacar Konoha! O Pen... Já tô indo, só um minutinho, pô! Tô comendo o lamen aqui, mó gostoso! Já vou, já vou! Você cria muita expectativa? Não, claro que não! Então me explica isso! Eu senti muita saudade de você, Kurama! Caraca! É disso que eu quero! A Kurama volta, Kurama! E tem que voltar na Rimawari, né? Pra fazer mais sentido. O garoto tirra falando... Finalmente acordei o meu xaringã! Se liga, se liga! O danzou... Hehehe! Nossa, xaringã, bebê! Nosso! Hehehehe! O psicólogo falando... Você não pode ouvir imagens... Eu! Shinobu Tensei! Hehehehe! Só quem viveu, sabe o peso que essa cena carrega... Vocês se tornaram grandes shinobis... Tudo graças ao senhor! Nossa, mano! Que cena pesada, cara! Eu continuo assistindo Boruto? Ou começo o clássico tudo de novo? Eis a questão! Será que vale a pena? Hum, Boruto! Só tem um carinha lá interessado em ver o Boruto? Naruto no modo Battle! Pera aí, galera! Uhul! É isso que eu quero! É isso que eu quero! É pedir muito? Querer que isso acontecesse? Será que é pedir muito? Mano, eu acho que o meu preferido nesse caso seria... A Tsunade e o Jiraiya ficar junto, mano! Mas é impossível! Mas é impossível! Se eu fosse o Naruto... O bagulho teria sido diferente... Com certeza eu teria virado um renegado, clã! Ninguém me apoiava em nada! Só me criticavam sem nem me conhecer! Eu ia sair da vila, mas eu ia voltar destruindo tudo! É só um anime! Não pode te machucar nem te fazer chorar! O anime... O Jiraiya morreu em combate! Não! Não fala isso! Não fala isso, por favor! Não! A luta que todos gostariam de ter visto no Shippuden! Na verdade, a única capaz de solar o Madara realmente era Tenten, mano! Pra selar ele! Porque eu não engoli o fato do Zetsu ter conseguido matar ele pelas costinhas, mano! Ele não tava no modo Senin, que tinha aqueles bagulho que protegia as costas dele? Não sei, mano! Não engoli muito essa cena, não! Não engoli muito essa cena!